A Assembleia Legislativa recebeu a visita da Miss Universo Santa Catarina 2021. Bruna Valim veio cumprimentar parlamentares e apresentar o trabalho que vai desenvolver para dimensionar Santa Catarina. Bruna é a primeira Miss representando Otacílio Costa na Serra Catarinense e ganhou destaque por ser a primeira candidata negra a conquistar a faixa na história do evento em 66 anos. Orgulhosa das origens simples e da cidade em que mora, a representante de Santa Catarina quer levar daqui o motivo a que possibilitou participar do concurso. A jovem atriz e modelo tem 27 anos e nasceu no Pará, mas mudou para Santa Catarina com apenas um ano e sete meses. Eu venho de uma cidade pequena, mas como eu falei, a importância de a gente olhar para as cidades pequenas, que as meninas e meninos que estejam nas cidades pequenas, eles não sejam barrados por conta do medo. Por exemplo, no Miso Santa Catarina, as maiores cidades que levavam eram Florianópolis, Ituporanga, Blumenau. Otacílio Costa não estava muito no top. A gente começou há pouco tempo a trazer. Então foram meninas que acreditaram nelas mesmas, estudaram e ocuparam esse lugar. O poder público estar presente é muito importante para incentivar. E é o que nós pretendemos fazer e estamos fazendo, já para que outros jovens tenham o desejo, o sonho realizado, não só nessas áreas, mas em outras áreas. Então é muito importante a participação do poder público.